MÚSICA Porto! 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 És tu, Samu! O Porto! Gol! Samu! Apiraparreda! Podem trazer o Azoite para o Bacalhau da Noruega, que já está no Prato do Dragão! Samu! Apiraparreda! Melhor! Melhor no arranque da equipa do Badoglinta! Mas o Porto vai à pesca! E apiraparreda! É Samu! Quem havia de ser? Porto na frente do marcador! Golo então de Samu! É um tiro Melhor! Vítor Martins para a equipa do Porto! É assim Vítor! O Porto adiantar-se do marcador! Pedro coloca o coração na ponta da bopa! Dá novamente na direcção de um companheiro! Perdeu! Foi desarmado o João Mário! Vem a bola! Vem a bola já! Vem a bola já para o apaque da equipa! É do Badoglinta! Passo do Og! Na cara do gol! Pode empatar! É o gol do empate do Badoglinta! Número 9 nas costas! Kaspar Og! Recebeu a bola do número 23! Jens Peter Ugg! Bem! Bem! Bem jogado! Transição rápida! Para o papo do Badoglinta! E na cara do Diogo! Acaba o jogador norueguês por atirar para a rede! Está feita a igualdade! O Porto a ser surpreendido! Marcou cedo a primeira vez que vai à baliza contrária! Agora este Badoglinta gosta de sair com critério para o contra-apaque! Há uma equipe rápida! Tem jogadores que ligam bem! E está feito o empate de Vitale Martins para o Badoglinta! Vamos ver se o gol é... Recebe à vontade! Está bem! Está sozinho à vontade! A Pocah lá para Nilsson! Olha! De fascina elétrica que vai meter a bola no apaque! Dá a ideia que ali o jogador adiante que é Yoga! Lá vai ele! Yoga! Ele consegue ali canalizar bem o jogo! Depois dá para trás! É o gol! É o gol! É o gol da equipa norueguesa do Pablo Glint! A ligar bem o seu jogo! Eis que chega a empate de área! Og! Gamato colocadíssimo! Diogo tenta voar para a bola! Ela beijou a rede! Chega ao 2-1! A equipa norueguesa era isso que queria! Era isso que perseguia! Era e estava a trabalhar para isso! Mais uma jogada de grande ligação do mundo! A equipa do Pablo Glint! Com o Porto a ver jogar! E este chega! O número 20 e play! Camisola 23! Jens Pieper! Oga! A papel para o golo! Belo remate! A ida do jogador do Pablo Glint! Diogo ainda voou para junto do seu posto esquerdo! E pronto! Cambalhota no marcador! A formação do Pablo Glint! Vira no marcador! Que grande balde de água fria! Primeiro o Samu! Veio o empate por ioga! E agora! O golo a ser bapido! A bola a ser bapida! Por intermédio de ioga! E... Diogo ainda voou! Mas a bola estava... Estava no fundo da beleza! Penso que o lance ainda está a ser avaliado! Sim! Mas peço que é o esquerdo galeno no apoio a Samu! Portanto a equipa está muito mais ofensiva! Em vez de jogarem 2 mais 1 joguem 1 mais 2 no meio-campo! Torna-se mais ofensiva! E em abono da verdade! Aquilo que vamos ver quase até o fim! É o golo a glint! Olha aí o golo a glint! Com perigos como a Vitor! Para nascer no sul! Mais um gol do bobo! Paz um! Mesmo acontecido a... Pécio Unidado! O golo a glint! Na transição ofensiva! No contra-pacto põe a cabeça do Porto Arroba! E ele está acima das figuras! Recebeu na esquerda a Jans Vitor Hugo! Foi para cima da defesa do Porto! Trocou as faltas ao Dragão! Rompeu na área do Porto! Papel a contar sem hipótese de defesa para a equipa do futebol como do Porto! E para o seu guarda-redes, Diogo Costa! Preso! Incrível Vitor Martins! Tudo a dormir! Sim, mas era isto que eu ia... Para o Porto! Quase! Porto a conseguir por Dennis Goal! Bola levantada! Para as costas da defesa do Bodoglimp! Dennis Goal de cabeça! Bola a ser defendida com a ponta das luvas de Nikita Eikin! Agora mais uma bola na área! GOOOOOOOL! PORTO! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Aqui é Dragão! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! PORTO! O Porto! No meio da confusão, eis que chega, eis que chega ali no meio da confusão o jogador do Porto, que encosta para a baliza, sinceramente, no meio daquela confusão, ainda por cima, aqui com o posto à frente, tive dúvidas, mas parece ter sido, Belly's Goal, o último a tocar para o fundo da baliza. É Belly's Goal, entrou a faturar e a reduzir para o Porto. Pronto, o Porto ainda, o Porto ainda a acreditar, o Porto ainda a acreditar que pode chegar lá. Vamos ver o que irá acontecer, para já alterações do lado do Bolo Glimt, Vítor Marpins, 3 para o Bolo, 2 para o Porto, Vítor agora na compensação...